Olá, novamente aqui estamos, eu sou a Salma, nós já tivemos algumas aulas, quem não viu ainda pode acessar na plataforma do Espaço Longevidade e hoje nós vamos ter essa aula voltada um pouquinho mais a ênfase, um pouquinho maior no equilíbrio, mas para isso, para a gente chegar lá nas asanas, nas posturas de equilíbrio, nós temos que preparar todo o nosso corpo, deixar tudo preparadinho, que é se concentrar, sem concentração, não há equilíbrio, nós temos que baixar a nossa frequência cardíaca, e isso a gente vai fazer com os pranayamas, que são os exercícios de respiração, ok? Então, vamos começando já, você pode ficar sentado da forma que for mais tranquila para você, pode ser com as pernas estendidas, pode ser com as pernas flexionadas, mas, o que precisa é estar com a sua coluna bem alinhada, bem na vertical, certo? Coloque uma mão sobre a outra, descanse sobre as pernas e comece a puxar o ar e soltar bem devagar, põe a atenção, primeiro de tudo, em como está a sua respiração, feche os olhos para ter essa percepção maior, você volta toda a atenção para a sua respiração e vai fazendo com que ela fique mais profunda, vai controlando mais, inspire e expire longamente, inspirando e expirando bem profundo, faça com que esse ar vá até lá embaixo, no seu diafragma, acompanhe a respiração, faça seu músculo abdominal acompanhar, ele cresce enquanto o ar entra, você expande e quando solta, volta ao normal. Então, ponha essa atenção na sua ampliação da sua caixa toráxica, ampliação da sua aura, inspirando, crescendo e expirando e voltando ao normal, tá bom? Vamos lá, inspire, inspire e enquanto vai respirando, vai mentalizando as palavras de poder na nossa mente e você pode também falar e falar, se quiser, que é o amor, pureza, alegria, felicidade, saúde, tranquilidade, paciência, resiliência, todas essas palavras elas já, por si só, trazem a paz principalmente, né? Então, se mentalize e vá repetindo na sua mente essas palavras de poder. isso. Agora, com o polegar, você vai fechar o lado do nariz, puxar o ar e aí você fecha o outro lado e solta. Por um lado, puxa e pelo outro, solta. Isso. Vamos inverter agora. Você vai puxar pelo lado que tava soltando e vice-versa. Puxa e solta pelo outro. Última vez. Os pranayamas são importantes porque eles vão baixar um pouquinho a frequência cardíaca, acalmar seu coração, acalmar a sua mente, né? A gente procura focar no momento e tirar os pensamentos, deixar os pensamentos irem embora, não se fixarem na mente nesse momento, tá bom? Então, eu quero que você, agora, puxe sua perna, faça tudo no seu limite. Você vai puxar a perna e a outra, tenta passar por cima dela. Faça a sua forma, do seu jeito, faça sempre o seu melhor, ok? Tente colocar a planta do pé, abraça essa perna com o braço contrário, então se a perna que está aqui em cima é a direita, como a minha, vai o braço esquerdo. E se for ao contrário, vice-versa. Vira lá pra trás e respire. Isso. Volta, troca, a mesma coisa. Puxa, passa a outra por cima. Tente deixar o seu joelho na mesma direção do peito. Abraça e vira. Respire. Respire longamente. Profundamente. E volta. Muito bom. Sempre fazendo a respiração longa, viu? Agora, junte as plantas dos pés. Eu vou tirar, porque eu estou com uma almofadinha embaixo, você também pode utilizar, mas agora eu prefiro sempre. Mas você pode continuar, se quiser, com uma almofada, tá bom? Você pode trazer bem as plantas dos pés juntas, soltar bem as pernas. E aí, você vai lá embaixo, até o seu máximo, respirando. Inspire, expire devagar. Muito bom. Traz uma perna, traz uma perna bem puxada e a outra você vai estender. Tenta deixar o joelho bem estendido e puxa. Cada um no seu limite. Se não der pra você fazer assim, não faz mal. Você pode fazer lá embaixo, tá bom? Mas, tente primeiro. Você pode se surpreender consigo mesmo. Tenta alinhar a postura. Respirar. Sempre pondo atenção em si mesmo, sentindo, tendo toda essa percepção do seu corpo a cada postura que você fizer. Vamos trocar. Mesma coisa, olha. Puxa bem. Alinha a sua postura. Estende. Sempre tem uma perna que é mais fácil que a outra, viu? Então, uma mais difícil também. Fica bem firme e respira. Respire, expire longamente. Sinta a sensação que cada postura, que cada asana lhe proporciona. Todas as asanas mexem com alguma parte de emoção, ativam alguma parte da emoção do nosso corpo. E é bom a gente ter esse entendimento e essa consciência corporal de perceber qual asana te dá prazer, qual asana te dá um desconforto maior. Enfim, todas as sensações e emoções, é bom você ter esse contato e começar a pontuar na sua mente. Quero que você apoie os cotovelos no chão, vira a cabeça todinha pra trás e vai descer a cabeça até encostar no chão. Perceba que as costas não podem estar encostadas, é levantando mesmo, tá? Essa é a postura do peixe. Então, junta os pés e fica na postura. Levanta bem o queixo. É o topo da cabeça que fica lá no chão. E respire longamente. Faça o abdômen subir enquanto o ar entra, descer enquanto o ar sai. E desce, agora sim, acomoda as costas por inteiro no chão. Desce seus ombros. Isso, apoia os dois pés e levanta o quadril. Quando o quadril estiver lá no alto, levanta também os calcanhares. Bem alto, contraindo os glúteos. Fica. Respirando. Desce, desce devagar. Muito bem. Olha só. Estende uma perna lá no chão. A outra, traz, tenta trazer o quanto do pé na sua virilha. Então, encosta e aí vai descendo a perna. Cada um no seu limite, ok? E o braço vai lá para trás. Respirando. Inspire, expire longamente. Volta e troca a perna. Traz a outra, parte a virilha. E desce a perna e leva o braço para trás. Desce. Respire longamente. Faça o ar descer profundamente. Isso. Volta. Estende as duas pernas. Junta as mãos e cresce. Estende bem os braços, as pernas, crescendo. Isso. Traz os dois joelhos. Segura lá nos seus pés, se você alcançar. Se não der, segura nas pernas, tá bom? Tudo que você fizer é no seu limite. Levanta a cabeça em direção aos joelhos. Respire. E volta as costas. Estenda bem os joelhos lá no alto. E afasta bem grande. Bem grande. Maior. Bem. Afasta bem. Respirando. Inspire, expire. Isso. Junta. Flexiona. Olha só. Eu vou deixar os dois joelhos caírem para o lado direito e a minha cabeça vai para o lado esquerdo, sendo que os ombros têm que permanecer no chão. Sente que vai repuxar, vai alongar a lateral do tronco. E volta devagar. E volta devagar. O outro lado, a mesma coisa. Os joelhos e a cabeça, ao contrário. Mantenha os ombros no chão. Aproveita que você está virado, já apoia a mão e vai virando totalmente até ficar em quatro apoios. A partir daqui, eu quero que você leve o rosto bem próximo ao chão, flexionando os cotovelos e aí vai levantar a perna e estender lá no alto. Volta devagar, vai a outra perna, a mesma coisa. Flexiona, aproxima o rosto entre as mãos e sobe a perna bem alta. Joelho bem estendido. E respire. E volta. Muito bom. Olha só. Senta no calcanhar. Vai entrelaçar os dedos das mãos. Encosta o abdômen nas coxas. A testa no chão. E os braços puxa bem alto. E aí Isso. Solta. Vai levantando devagar. Alinha a postura. Estende. Contrai os glúteos para conseguir. E volta. Joga o peso para os seus pés para desenrolar e levantar. Vai desenrolando tudo sempre, sem pressa, com calma, sem movimentos bruscos. E a gente vai fazer uma postura de equilíbrio. Então, olha para frente. Desce seus ombros. Alinha a postura. Acione o abdômen e os glúteos para você conseguir manter. E aí você vai trazer o seu pé lá no joelho, ao lado, próximo ao joelho. E as mãos, próximo ao peito. Quem tem dificuldade com equilíbrio, pode ficar próximo a uma parede. Pode ficar próximo a parede para se precisar. Quem tem mais facilidade, vai trazer a perna mais em cima. Isso é só para quem já tem mais habilidade. Não se arrisque se você não tem confiança. Agora, em cima as mãos. Por outro lado, se você tem uma certa habilidade, se desafie. Mantenha o olhar, mantenha a respiração. Um, posturas de equilíbrio, nós não fechamos os olhos, ok? Vamos lá. A outra perna, a mesma coisa. Traz ela ao lado, mãos na altura do seu peito. E quem consegue, traz a perna. Trava e sobe os braços. Sempre respirando, sentindo, pondo atenção em si mesmo, sentindo o que a postura, a asma, lhe proporciona de sensação. Isso. Muito bem. Você pode ficar mais tempo se você quiser. Eu, nesse momento, estou encerrando a aula. Eu agradeço a presença, agradeço a audiência, agradeço você estar sempre conectado. E até a próxima a gente vai fazer, vai continuar no Espaço Longevidade com novos vídeos. Muito obrigada e Namastê. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.